Entre sombras misteriosas Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia Havemos de ir à Viana, ao meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, havemos de ir à Viana Se o meu sangue não me engana, havemos de ir à Viana Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento Quem para perde-lhe o jeito e morre a todo momento Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia Havemos de ir à Viana, ao meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, havemos de ir à Viana Se o meu sangue não me engana, havemos de ir à Viana Ciganos, verdes ciganos, deixai-me com esta crença Os pecados têm em vinte anos, os remorsos têm em oitenta Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia Havemos de ir à Viana, ao meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, havemos de ir à Viana Se o meu sangue não me engana, havemos de ir à Viana Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia Havemos de ir à Viana, ao meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, havemos de ir à Viana Se o meu sangue não me engana, havemos de ir à Viana